Então, a estratégia de tratamento da doença de Parkinson, ela vem com a substituição da dopamina que está faltando. Basicamente, a gente pode fazer isso por meio de dois processos básicos. O primeiro é a gente oferecer uma molécula que seja semelhante à dopamina, que é a denominada levodopa. E a outra estratégia é a gente oferecer outras substâncias químicas, outros medicamentos que atuam no receptor da dopamina. Então, aqui a gente faz uma pausa. Pessoal, preste bastante atenção que todo o efeito que a dopamina exerce, ela precisa de um efeito chave fechadura. O que é isso? A dopamina precisa se ligar a uma outra célula nervosa para ela realmente exercer a sua função de melhorar os movimentos. Essa região da fechadura que eu falei é denominada receptor da dopamina. Então, preste bastante atenção. A dopamina é liberada e a outra célula, a outra estrutura que vai receber, precisa ter exatamente um lugar para essa dopamina encaixar. Esse lugar chama receptor de dopamina. Então, o que as outras medicações que tratam a doença de Parkinson fazem? Elas são medicações que não são a dopamina, mas elas são capazes de ativar esse receptor. Ele é capaz de ligar nessa região da fechadura, vamos colocar assim. E ela é capaz de exercer um efeito semelhante à dopamina. Aquilo que exerce um efeito semelhante nós chamamos de agente dopaminérgico ou medicação com atividade dopaminérgica. Então, pessoal, o tratamento da doença de Parkinson se baseia em um medicamento, em duas estratégias básicas. Dar a dopamina, que é a medicação chamada levodopa, dar medicações que se assemelham e são capazes de ativar o receptor de dopamina. Música 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 Música